Amiga Amiga Alguma coisa está errada em sua vida Amiga O que acontece com você que chora tanto Qual a tristeza que te fere e deixa o pranto Molhar teus olhos destruindo sua vida Amiga Estou aqui pra te ouvir, pra te ajudar Joga pra fora o que machuca e faz chorar Não sofra assim, esta pessoa não merece Amiga Não chore assim por esse amor que não te entende Que te castiga, te maltrata e te ofende Que faz você perder a graça de viver Amiga Não fique aí chorando em vão pelo caminho Esqueça a flor se ela tem tantos espinhos Que simplesmente te machuca e causa dor Amiga Amiga Meu ombro amigo pode ser a solução O meu abraço vai matar a solidão Me deu a chance de provar o meu amor Amiga Amiga Estou aqui pra te ouvir, pra te ajudar Joga Joga pra fora o que machuca e faz chorar Joga pra fora o que machuca e faz chorar Não sofra assim, esta pessoa não merece Amiga 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 Se ela tem tantos espinhos Se ela tem tantos espinhos Se ela tem tantos espinhos Amiga 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 Amiga